Música Lá vai o Galo, Yamada, pela esquerda, recebeu, pode abrir, resolveu chutar, tá sobrando pro Caio Vieira Dentro da área, pediu o pênalti, o árbitro mandou seguir Tá aí ó, Felipe Costa vai Teve um toquinho ali do Igor Leonardo, no pé direito Olha aí, por baixo, mais uma vez o lance Toquinho pra você Felipe Tento Ih rapaz, que passe foi esse do Yamada, pra frente Do 13 Pra explodir a galera do Amigão Vitão, camisa 9 O passe magistral do Yamada, de letra pro camisa 9 Vitão invadiu Toca na saída do Igor Leonardo Sem chance pro goleiro do Dinossauro, que passe foi esse, Yamada 1 a 0, 13 no Amigão, com menos de 5 minutos, aliás, menos de 7 minutos, já passamos dos 6 aqui E a festa já tá completa nas arquibancadas do Amigão, porque o Galo tá na frente, Felipe Costa É o melhor jogador do campeonato paraibano, sem sombra de dúvidas, o Yamada, um passe de gênio, de craque, de letra E aí o Vitão, hoje usando a camisa 9, a sua característica é essa de ser centroavante Conseguiu vencer a zaga na velocidade e bater firme por baixo do Igor Leonardo 1 a 0 e o 13 vai pra cima, Caco Deu sequência na jogada, enquanto o Silvio Henrique já tá chegando aqui pela esquerda O Saulo vai pra cima dele, tenta fazer a pressão Faz o drible, o chute sai à direita do Igor Ryan A gente tá com o Marcel aí, ó, que vai fazer a cobrança do lateral Jogou ali pra frente pro Arthur Opa, ia vacilando, o Winston me roubou Opa, olha o chute, GOOOOOOOL Do Souza Estune em camisa 7 Uma vacilada tremenda na defesa do 13 O Winston que não tem nada a ver com isso Veja ali, Jonathan Mock Tentou fazer o recuo pro Igor Rayan Acabou furando A bola ficou fácil, fácil pro Winston Pegar, roubar E fazer o gol de empate aqui no amigão Agora, 13 tem um O Souza também tem um Fazer o corte ali, o lateral Do 13 Depois, só na semana que vem No sábado que vem, no sertão paraibano Apita o árbitro Afro Rocha Começa o segundo tempo no amigão E já vai pra cima o Souza Na tentativa do passe longo Chegou no Guilherme Lucena Ele consegue fazer o cruzamento E lá vem o 13, Edmundo Pressionado ali pela marcação Ele teve que dar um passinho pra trás Aí tentou fazer o passe Acabou fazendo uma tabela com o Luiz Henrique Vira o jogo Faz o passe com o Jonathan Mock Aqui pela esquerda Ele faz o cruzamento lá dentro da área Tem a sobra Caio Vieira Faz a abertura Tentou jogar no meio Tem a sobra aqui GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do 13 Edmundo Camisa 8 O ataque do Galo trocou passes como quis Na área do Dinossauro Ela acabou sobrando pro Camisa 8 Que deu um chute no canto Sem chance pro Igor Leonardo Veja aí a repetição A bola bateu ali em cima Tô tendo que identificar ali o jogador Mas bateu no peito Não era o Marcelo Duarte Era o Maceió quem tava ali Bateu no peito do Maceió Sobrou ali pro Edmundo Que deu um chute ali de chapa Lá vem o Souza Tentando mais uma vez o gol de empate Luiz Henrique tá na cobrança Essa bola vai viajar pra dentro da área Aqui no segundo pau Olha a chance Já não vale mais nada Já não vale mais nada Essa bola saiu Já apitou ali O Afro Rocha né O Juan Neres O assistente número 1 Já indicou a saída de bola Na cobrança de escanteio Tem falta o Souza Falta perigosa Tem Luiz Henrique ali Ele fez gol Saiu um pouquinho mais na frente Mas lá vem o chute Atenção Olha a cobrança Igor Hayan saiu e ficou com ela Vamos lá Porque lá vem o Souza Pelo lado esquerdo Mais uma vez Vai entrando dentro da área O cruzamento Tocou nela Igor Hayan Muito forte A bola vai saindo E evitou a saída É o Edmundo que tá por ali Ele quem vai fazer a cobrança Perna direita A bola viaja pra dentro da área A cabeçada Vai direto pela linha de fundo Rede Paraíba O futebol da nossa terra Ataque Como é que vai ser Esse Souza no jogo da volta Porque o Souza já tá vindo Nesse finalzinho Luiz Henrique O chute de longe Cauê Dá um chutão pra frente Não quer nem saber Mas lá vem o Lucas Mineiro Ficou com ela Conseguiu roubar Dentro da área O chute A bola saiu muito Perto do gol do Igor Leonardo O Alisson Bahia Tava aqui Fechando pelo lado esquerdo Pedindo Mas se chegasse nele Na hora do chute Seria impedimento do Alisson Bahia A bola foi direta pela linha de fundo Estamos chegando aos 51 Vai terminar Aqui no Amigão Ergue o braço Afro Rocha Termina Primeira decisão No Campeonato Paraibano 13 e 2 Souza 1 No Campeonato